Olá, pessoal da Escola Fênix, tudo bem com vocês? Professora Erika aqui para mais uma aula e atividade online. Sejam todos bem-vindos! Hoje, olha lá o nosso calendário. Hoje é dia 30 de setembro de 2020, o último dia do mês de setembro. Mês de setembro dando tchau aí para nós. O próximo mês é outubro. Outubro tem muita coisa legal. Outubro, o que tem? Tem o dia do professor. O que mais? Vamos já ver o que vai ter em outubro de coisa legal? Vai ter o dia do professor, vai ter dia mundial dos animais, vai ter dia das crianças, vai ter muita, muita coisa legal aí o mês de outubro, cheio de curiosidades, cheio de coisa legal para a gente trabalhar, para a gente falar. O mês de setembro também, um mês muito importante aí dando tchau para nós, né? O mês de setembro aí que tem o início da primavera, teve dia da árvore, teve semana da pátria, teve independência do Brasil, muita coisa boa, né? Mas acabou aí, mais um mês terminando e gente, ó, que legal, né? E esse mês, essa semana a gente está encerrando o nosso assunto, né? Sobre a escola, a gente está falando sobre escola, estamos recordando, estamos lembrando, já que estamos todos com muita saudade da escola. Então, está sendo aí para a gente relembrar, né? Hoje a professora Erika trouxe uma atividade muito legal para fazer aqui com vocês. Eu quero todo mundo prestando muita atenção nessa atividade. Vai ser, no caminho para a escola, eu costumo ver... O que você costuma ver? Então, a professora fez uma lista e eu vou completar junto com você essa lista. O que a professora Erika vê quando vai para a escola? Combinado? Vamos lá, vamos juntos fazer essa atividade. Vamos lá, pessoal. Então, no caminho para a escola, eu costumo ver... Então, a professora Erika pegou aqui uma lista de coisas e vou fazer junto com vocês essa atividade. O que a gente vê no caminho para a escola, hein? Então, agora, a professora Erika vai aí fazer um X no que a professora vê, tá bom? Então, vamos lá. Então, no caminho para a escola, eu costumo ver... Praça. Hum, deixa eu lembrar se a professora passa por alguma praça para ir. Não, praça não. Igreja, igreja sim, ó. Vou marcar um X aí. Se você vê igreja, marca um X aí e anota a igreja, hein? Livraria, onde vende livros. A professora Erika não vê livraria. Viaduto, viaduto sim. Olha lá, a professora passa por baixo do viaduto. Então, eu estou marcando um X, hein? Agora, vamos aqui. Pasto. Pasto, normalmente, é aqueles alunos que moram no interior, onde vê o boi se alimentando, a vaca, alguns animais. Não, a professora Erika não vê pasto. Você vê? Se você vê pasto quando você vai para a escola, ó, marca um X. Edifícios ou prédios. Eu vejo. Então, eu vou marcar um X aqui. Eu vejo bastante prédio quando eu vou para a escola, ó. Até perto da escola Fênix. Tem bastante prédio perto da escola Fênix, hein? Então, vamos lá, galera. Então, deixa a professora só posicionar a câmera aqui. Olha lá, rio. Eu vejo rio. A professora vê rio quando vai. Então, eu vou marcar um rio aqui, ó. Perto da casa da professora, inclusive, tem um rio. Olha que legal. Gente, hospital. A professora Erika passa aqui pela UPA. Então, eu vou marcar aqui sim, ó. Professora Erika vê hospital quando vai para a escola Fênix. Ônibus. Ah, eu vejo bastante ônibus. Eu vejo ônibus de todas as cores, hein? Eu vejo cities, que é azul. Eu vejo aquele ônibus amarelo. Eu vejo ônibus laranja. A professora vê bastante ônibus no caminho, hein? Morro ou montanha? Não, a professora não vê. Se você vê, marca X. Farmácia. Sim, lá onde vende remédio. A professora passa por bastante farmácia quando vai para a escola Fênix, ó. Supermercado. Eu também vejo sim, ó. A professora passa por bastante supermercado. Vou marcar um X aqui, ó. Charrete. Charrete é aquela que puxa os cavalos. Bom, eu não vejo, mas se você vê. Estrada. Eu vejo estrada, hein, gente? Quando a professora vai para a escola, você vê? Estrada. Ponte. Deixa a professora tentar lembrar aqui se passa por ponte. Não, por ponte a professora não passa. Mas se você passa, não esqueça de marcar o X, hein? Açougue. Onde vende carne, salame. A professora passa por açougue, ó. Vou marcar aqui. Bois. Esse aqui, quem vê animais quando vai para a escola, hein? Normalmente, mas quem mora mais para o interior, né? Um pouquinho mais afastado da cidade. Mas a professora Erika, não. Telefone público. Faz tempo que a professora não vê telefone público, mas normalmente a gente vê. Então, vou marcar um X, tá? Feira. Feira. Eu não passo por nenhuma feira, mas se você passa, pode marcar. Praia. Não. Praia, normalmente, quem mora em cidades de praia, né? Aqui em Curitiba, a gente não passa por nenhuma praia para ir para a escola. Mas quem mora no litoral, sim, né? Cinema. Você passa por algum cinema? Professora Erika, não. Escolas. Escolas, sim. Então, vou marcar aqui um Xzinho para escolas. Casas. Eu vejo casas. Vou marcar aqui, sim. Clube. Pode ser clube de futebol. Eu passo por clube de futebol. Pode ser clube que tem piscina, ginástica. Vou marcar aqui sim, hein? Ruas. Sim. Passamos por ruas para ir para a escola. Banco. Também. Passamos. Túnel. Quem passa por túnel? Professora, não. Lojas. Sim. E por último, fábrica. Vou marcar aqui sim, a professora passa. Pessoal, marque um X no que você passa para ir para a escola, tá? Não esqueça de fazer essa atividade e até a próxima aula. Tchau! 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 Obrigado.